A injustiça, ela é complicada da gente definir porque tudo depende de pontos de vista. O único que consegue realmente fazer justiça sem que ocorra nenhum tipo de erro é o universo. Mas mesmo assim, nós temos a percepção às vezes de que realmente aconteceu sim uma injustiça. Embora o universo tenha essa perfeição de empurrar a gente para aquilo que a gente precisa aprender, a gente nem sempre entende as coisas dessa forma e a gente acaba brigando com o universo, como se ele estivesse errado em alguma lição que ele tentou nos dar. Então, em termos jurídicos, por exemplo, tudo vai depender da interpretação de um juiz. E às vezes esse juiz nem leu tudo, todo o conteúdo do processo, por exemplo. Às vezes esse juiz tem uma opinião viés, que pode ser político, pode ser ideológico, pode ser pelos valores pessoais dele. Então, existem muitas informações ali que vão fazer às vezes aquela pessoa que está julgando não entender o seu lado, não entender as coisas da forma como machucou você e como prejudicou você. Então, fica difícil realmente a gente dizer que sempre é feita justiça, porque muitas vezes não é isso que acontece. Às vezes a pessoa que estava errada ganha, às vezes fica anos ali e a pessoa que estava certa não consegue dar continuidade, e às vezes a pessoa que estava certa ganha, mas a outra que perdeu também fica achando que não foi justo. Aquilo, então, é um conceito um pouco complicado da gente definir completamente, dizer com toda certeza absoluta que aquilo foi justo. Mas em termos de universo, é sempre justo. Sempre a gente tem que aprender alguma coisa com a situação. E eu vou dar um exemplo de alguns tratamentos que a gente fez aqui recentemente, como, por exemplo, teve uma pessoa que eu tratei, que foi uma criança, e essa criança, ela teve uma situação de uma vida passada em que ela passou por uma separação, ela foi separada da mãe na vida passada e ela foi criada apenas pelo pai e também ela morreu ainda criança, então, tiveram várias situações traumáticas. Essa criança, ela também morreu por envenenamento, né? Então, nessa vida atual, isso na vida passada, né? Ela morreu por envenenamento na vida passada. E nessa vida atual, ela tinha um grande problema com alimentação. E a alimentação, pra ela, era uma coisa muito difícil. Ela só comia algumas coisas bem específicas, né? Não queria experimentar nada e isso era um resquício dessa vida passada. Também tinha alguns problemas, assim, de ficar muito grudado, né? No caso, com a mãe, porque nessa outra vida, ela tinha perdido a mãe. Então, ela não queria de jeito nenhum ficar longe da mãe aqui nessa vida, porque no subconsciente dela, ela tinha a sensação de que ela ia perder a mãe também, né? E aconteceram várias outras coisas, depois a gente fez uma limpeza nessa criança, e aí, passado algum tempo, essa criança começou a comer de tudo, começou a aceitar, experimentar as coisas, começou a conseguir ficar mais tempo longe da mãe, embora ainda tenha bastante contato, né? Fique bastante grudado ainda com a mãe, conseguiu ter um pouco mais de afastamento e um pouco mais pro mundo, deixar de ser uma criança tão retraída, né? Ficar mais livre. Só que essa criança também tem um problema com o pai. Por uma questão de separação, os pais são separados. E, no caso, o pai, ele tá passando pelo processo que é relacionado com a vida passada dele. A gente limpou isso na criança, só que a criança faz parte de uma situação que não é só dela. É por isso que, às vezes, a gente sofre injustiças e a gente não entende. Porque a gente não tá vivendo só o nosso processo. A gente tá interagindo com muitas outras pessoas. Então, às vezes, o processo que tá acontecendo com a gente, ele precisa acontecer com a gente porque tem alguém próximo, alguém que precisa viver aquilo, e ele precisa de alguém pra viver aquilo com ele, né? Pra que aquilo seja resolvido, né? Pra que aquela situação seja realmente zerada. Então, às vezes, vão acontecer coisas que podem não ter totalmente a ver com você. Falar, não, mas eu fiz o reset, eu limpei tudo, e ainda estão acontecendo essas coisas. Mas as pessoas que estão ao seu redor, elas também têm essas relações kármicas com você. Então, você, muitas vezes, vai ter que passar por essas coisas, né? Porque a gente também tá aqui se doando, a gente também tá aqui ajudando as outras pessoas. Porque você tem que ajudar essa outra pessoa no processo dela. Então, se a vida fosse completamente individual, ah, eu me limpei, então eu não vou ter nunca mais problema na minha vida, a gente não precisaria ter outras pessoas pra interagir. A gente tá aqui justamente pra gente zerar o karma de todo mundo. E, às vezes, uma pessoa que pode até já ter zerado as suas questões, ela tem ainda que continuar ajudando nas questões das outras pessoas. Não é uma coisa que simplesmente desaparece só porque você começou a evoluir. E quando você começa a despertar, começa a evoluir também, você fica um pouco mais consciente. disto que eu tô falando aqui. Então, você começa a soltar mais. Você não fica tão revoltado, você não quer se brigar com o universo porque aquela coisa ruim aconteceu com você. Você simplesmente, poxa, não entendo. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprender com isso, como eu posso ser mais solidário com as outras pessoas, como eu posso fazer com que essa experiência seja o melhor utilizado possível por mim. E também pra ajudar a quebrar esses karmas das outras pessoas. Porque o karma, ele é uma programação da Matrix. E que a maioria de nós passou por essa programação. A gente foi programado pra entrar aqui, algumas pessoas não foram, mas com o tempo elas também foram sendo programados pela programação das outras pessoas que estavam interagindo com elas. Então, eu posso ter dado aquela volta e não ter passado pela programação da Matrix, mas eu chego aqui criança e eu tô aprendendo. Então, eu posso acabar aprendendo coisas que eu não deveria fazer, que eu não deveria aceitar, mas eu posso acabar aprendendo através dos meus pais, das pessoas que interagem comigo. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência pra gente não ficar se revoltando com as coisas, não perder a nossa capacidade de viver bem por causa de uma coisa que às vezes não saiu do jeito que a gente queria. Nem sempre as coisas vão sair do jeito que a gente queria e às vezes o universo tem que fazer a gente dar uma volta pra gente chegar onde a gente deseja. Então, esse entendimento vai ser uma das coisas que mais vai ajudar você a sair de qualquer buraco que você tem entrado, a não ficar de mimimi, não ficar caindo toda vez que alguma coisa não for do seu jeito e ficar bravo e brigar, brigar, né, e acabar se tornando uma pessoa ranzinza, né, uma pessoa que trava, ah, não vou fazer isso porque também as coisas nunca dão certo, sabe? Porque aí você barra o teu crescimento, você barra o seu despertar. Então, através das outras pessoas, nós estamos aprendendo e despertando e as pessoas também estão despertando e aprendendo através de nós. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência quando a gente tá despertando, porque senão você fica, sobe, 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 chega lá, ah, tá tudo errado e desce, cai tudo de novo, aí tem que começar aquele processo todo de novo, de se, de se equilibrar de novo, aí tua vibração cai, aí você vai ter que fazer um outro trabalho pra poder levantar tua vibração de novo, né, aí às vezes outros karmas vão ser ativados no seu campo, às vezes você vai deixar outros gatilhos aí que poderiam nem fazer parte dessa experiência sua, entrarem de novo na sua vida, porque essas programações, elas estão aí, né, a gente tem aquele computador, né, que é da onde saíram todas as nossas experiências, o nosso eu superior, e se a gente bobear, a gente abre um programinha errado ali, e aí quando ele já tá em execução, não, não adianta querer fechar rápido, porque ele não fecha rápido, já vai entrando tudo no seu subconsciente e começa já a funcionar. Então, fiquem ligados nessas coisas, porque se vocês querem realmente manter o equilíbrio, querem realmente que o despertar de vocês não fique indo e voltando, indo e voltando, vocês precisam começar a ter esse entendimento, serem resilientes, né, e toda vez que acontecer alguma coisa ruim, respirar, né, falar assim, tá, momento presente, é isso que eu tenho agora, o que eu posso fazer de melhor com isso que eu tenho agora, para que no futuro fique melhor, né. Então, é esse o pensamento que a gente tem que ter, porque a gente só tem esse momento presente. Agora, se a gente ficar sempre dando pity, né, dando escândalo, toda vez que as coisas saírem do rumo, a gente não vai conseguir se ajudar, não vai conseguir ajudar os outros, e principalmente, a gente vai impedir que essa experiência que a gente está tendo nesse momento presente seja a melhor possível e que a gente possa entrar nessa virada aí, nessa mudança, né, para a quinta dimensão, nessa nova terra, realmente com uma vibração lá em cima, para que a gente não precise, né, viver todas as mazelas que vão acontecer impreterivelmente aqui, né, para ocorrer essa transformação. A gente está vivendo uma catarse, uma catarse mundial, uma catarse que é coletiva e que todo mundo vai ter que passar por ela, né. E você que vai escolher se você vai passar de uma forma leve, né, se você vai realmente ficar numa vibração onde você vai ter mais contato com as coisas que estão no padrão elevado que você está ou se você vai se deixar ficar lá embaixo e acabar, né, tendo que ter contato com as mazelas das vibrações que não estão tão legais e sofrer com isso e ficar subindo e descendo e às vezes acontece, a pessoa está no processo de despertar, ela está lá em cima e ela cai e depois ela não sobe mais. Então, vamos nos perceber, continue sempre anotando as coisas que vocês sentem, as coisas que vocês pensam, depois releiam, nossa, nesse momento estava acontecendo tal coisa comigo e eu me senti assim, né, e agora parece que eu estou me sentindo igual eu me senti naquela outra época, deixa eu rever, aí você vai lá rever, aí você fala, nossa, agora eu percebi. Isso vai ativando a tua intuição, vai te fazendo perceber da onde que está vindo o problema e aí você poder combater diretamente naquele lugar, então, se eu derramar um copo de suco aqui na sala e eu sei que eu derrubei só na sala, eu não preciso fazer uma faxina na casa inteira por causa de um copo de suco na sala, eu venho aqui e limpo apenas o local, né, onde eu derrubei o suco, se toda vez que eu fizer uma sujeirinha na minha sala e eu limpar a casa inteira, eu vou ficar com um trabalho imenso, né, vai me dar um terrível trabalho, eu não vou ter tempo de pensar em outras coisas, de fazer outras coisas, de refletir sobre a vida, de trabalhar, de crescer e vou ficar o dia inteiro só limpando a casa, nossa, caiu um pelo de gato aqui na sala, vou limpar a casa inteira, aí, nossa, tem um prato sujo na pia, eu vou limpar a casa inteira, você imagina, não há ser humano que consiga e esse é um dos motivos que a gente está tão perdido no mundo, porque a gente está com tantas tarefas, tantos problemas para resolver que eram, às vezes, pequenininhos e a gente faz eles parecerem tão grandes que a gente fica atordoado com um copo quebrado, nossa, quebrou o copo e eu vou receber, eu tenho quatro convidados e agora eu só tenho três copos iguais, não é um copo diferente hoje, sabe, é uma solução muito mais simples do que você ficar brigando com a pessoa que quebrou o copo, certo? então vamos buscar esse equilíbrio porque a justiça do universo, essa sim, não falha, você pode até perder um processo na justiça, você pode até ser prejudicado por alguém e parecer que você ficou, que você se deu mal mesmo você não tendo culpa, mas na verdade na justiça do universo isso tá certo e é só você aprender o que você tem que aprender que aquilo imediatamente para de acontecer, tá bom gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vão comentando aqui embaixo, vamos conversando, foi pra gente ir também criando novos temas aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo, tchau, tchau!